Música Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Sátira Machado. Durante o doutorado na Unicinos, a nossa convidada fez uma pesquisa que investigou como as professoras e professores estão interagindo com os meios de comunicação na perspectiva das questões negras. Bom, Sátira, como resultado você encontrou aí que os professores utilizam em sala de aula, cine e vídeo, mídia convencional, materiais educativos multimídia e portais de internet. Conta pra gente então como é que é tudo isso. Bom, então quando eu me debrucei nas 20 entrevistas, nos depoimentos, foi possível observar essa incidência de o que mais eles usavam de mídias para trabalhar a questão negra. Então, na questão do cine e vídeo, a gente pôde ver uma tendência deles usarem muitos filmes estadunidenses, que trabalham com a questão negra nos Estados Unidos. A mídia convencional, quantos alunos trazem a representação do negro na mídia quando aparece em alguma novela, em algum seriado. Na questão também dos materiais multimídia, a gente observa que os professores têm utilizado os materiais que o movimento negro principalmente fez, como a Cor da Cultura, o projeto RS Negro, que traz uma abordagem da questão da negritude para trabalhar em sala de aula. E a questão dos portais, do uso da internet, que foi em menor medida, mas acaba aparecendo, não é? Que são aqueles professores que já conseguem garantir uma certa cidadania comunicativa para os alunos e para as alunas, que é fazer esse diálogo entre a produção própria dos alunos e das alunas e poder então também estar remetendo isso para as redes. Certo, Sérgio, você também encontrou alguns temas recorrentes, né, nesses materiais utilizados. Racismo contra negros, ações afirmativas para negros e a representação do negro. Comenta para a gente também. É, também observando esses relatos, a gente percebe até momentos, não é, que está sendo desenvolvida essa temática. Por exemplo, os professores trazem que os alunos têm observado quando se divulga na mídia casos flagrantes de racismo. Por outro lado, por conta da minha pesquisa ter acontecido de 2009 a 2013, que era na efervescência, então, da instituição das ações afirmativas no Brasil, também isso aparece nos relatos, não é? É a favor as cotas, são contra as cotas, né? E também, com certeza, apareceu essa representação do negro na mídia, principalmente em relação à novela, por exemplo, Lado a Lado, como já se percebia, né, que é uma novela da Globo, uma outra representação da negritude, né, de valorizar a história construída pela comunidade negra no Brasil. E você também observou certos tipos de negritude representados aí pelos meios de comunicação. Foram três dimensões, né, Sátira? Conta para a gente quais são elas, então. Pois então, aí eu acho que aí foi a observação maior que eu consegui tirar da minha pesquisa, não é? Que é perceber uma negritude midiática, eu chamaria assim, né, que são orientações que a mídia dá sobre o que é negritude, não é? Como eu queria fugir um pouco desse debate sobre só a representação do negro na mídia, eu tive, então, que me debruçar muito sobre esses depoimentos para poder observar e conseguir captar de uma forma mais sensível essas questões, que a mídia, ela te sugere através do que ela transmite. E aí falo mídias em geral, né, mídia em geral. Então, o que é essa negritude? Negritude é resignação. Quando as mídias, os meios de comunicação transmitem uma ideia de que o negro é vítima da sua própria história, não é? Que tudo que ele tem passado, né, é porque ele foi escravo, porque ele não construiu nada, né, ou porque ele merece estar nessa condição. Então, reproduz uma ideia de resignação. Depois, outra dimensão que eu acabei percebendo, é justamente negritude é perturbação, que é quando se coloca que o movimento negro está incomodando, que o que os negros e as negras querem, né, eles já têm uma cidadania garantida, ainda querem mais cotas, querem ações afirmativas. E a outra dimensão que eu percebi, enquanto orientação dos meios de comunicação, que aí é uma dimensão que nós deveríamos explorar mais, que é justamente negritude é participação, né, que é justamente achar e perceber que os afro-brasileiros e as afro-brasileiras são cidadãos e cidadãs brasileiras, que também têm todas as condições de acessar uma cidadania plena. Sátira, então, como a tua pesquisa pode contribuir aí numa reavaliação, então, das políticas públicas de comunicação nas escolas e até mesmo na questão da promoção da cidadania? Então, na questão das mídias, eu acho que é muito importante se pensar nessa formação dos professores, casada com a contribuição que os alunos e as alunas podem dar, das tecnologias, não é? Porque essas questões estão cada vez mais velozes e os professores, as professoras e a própria escola têm que acompanhar justamente para que dê suporte, para que seja realmente utilizado de uma forma emancipatória, de uma forma que os alunos realmente aprendam com as tecnologias. A questão da negritude, eu acho que também é importante, principalmente para as pesquisas de comunicação, poder ampliar a sua visão, não somente ser da representação do negro na mídia, mas poder observar que negritude é essa que é transmitida para poder desenvolver um debate mais qualificado, para poder garantir a promoção da cidadania de todos e todas as brasileiras. Vem aí a contribuição também para a tua linha de pesquisa, né, Sátira? Sim, que é justamente a questão de cidadania, que é poder incluir as questões de igualdade racial, de igualdade étnico-racial no debate da comunicação. Você fala muito em impulsionar esse debate, né, sobre a questão étnico-racial. Quais os maiores desafios que você acredita que tem nesse sentido? O maior desafio, eu acho que é entender que nós temos racismo no Brasil e que não é questão de existirem culpados e vítimas, mas que nós temos que enfrentar esse debate porque se o país tem mais de 50% de uma população negra e ele está crescendo muito, se desenvolvendo muito, nós temos que crescer como um todo, né, o país, esse país que se diz, então, miscigenado e que se diz que tem uma harmonia racial, o que é de forma equivocada da forma que se é colocado, mas a gente pode buscar um desenvolvimento integral do país, incluindo todas as raças e etnias, sabendo que existe apenas uma raça, não é, mas a questão de que todas as populações que constituem a formação e identidade nacional merecem ser respeitadas. Sátira, a gente também quer saber quais os próximos passos da tua vida acadêmica. Você mantém alguma relação com grupos de pesquisa? Eu faço parte, sou membro do núcleo de pesquisa de estudos afro-brasileiros e indígenas da PUC, né, e tenho desenvolvido, principalmente, impulsionado na Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras e Negros, que é a BPN, não é, a questão da gente fomentar, dentro do Congresso, que é de dois em dois anos o nosso COPEN, a questão de comunicação, que também é um desafio a gente poder fazer um mapeamento de quais as pesquisas no Brasil, quais são as faculdades de comunicação que já estão produzindo conhecimento nessa área, para que a gente possa realmente ampliar e divulgar essas pesquisas para que mais pessoas tenham acesso. Tá certo, Sátira. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações e sucesso. Muito obrigada. Obrigada. E se você quer saber mais, a tese de doutorado da professora e jornalista Sátira Machado está disponível no site unicinos.br barra biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui, você pode conferir essa e também outras edições do programa pelo canal youtube.com barra TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.